Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com muita alegria voltamos ao encontro do alimento para a alma, este alimento que é fundamental para quem deseja melhorar, construir um amanhã diferente, quem está em busca de uma mudança daquela rotina, daquele modo de ser e que agora com o conhecimento das leis espirituais pode ser conseguida. Quando você não sabe, nós ficamos metendo cabeça, fazendo bobagens, sempre nos queixando de nada dar certo, mas quando você sabe, aí você economiza força para aplicar naquilo que realmente é eficiente. É assim que no programa de hoje nós queremos tratar de um assunto que é empolgante. O processo espiritual, às vezes é confundido com o fantasmagórico, com coisas assim de outro mundo, mas ao longo dos inúmeros programas Alimento para a Alma, você já teve ocasião de perceber que o mundo espiritual atua no mundo material para a melhoria das condições de vida, para o entendimento do que fazer na prática. E esta integração entre os dois lados da vida, ela é muito importante, porque são nossos amigos, nossos mestres, nossos instrutores, que nos intuem, nos inspiram, para que a nossa vida tenha uma qualidade maior. Quando vamos estudar então, e a doutrina espírita foi a primeira e a única que estudou a questão mediúnica de forma profunda, de forma completa para o seu tempo e que depois, até agora, ainda não sofreu nenhum tipo de superação, nós encontraremos Kardec, o codificador da doutrina espírita, preocupado em esclarecer o funcionamento da relação entre os espíritos e os encarnados. Ele, com a sua acuidade, depois de muita pesquisa, de muita experiência, ele lança uma obra cuja finalidade é explicar como acontece o intercâmbio entre os dois lados da vida. Este intercâmbio é esmiuçado, ele é aprofundado. E, graças ao empenho de Allan Kardec, o segundo livro espírita que foi editado se chamou O Livro dos Médiuns. Este livro, ele é uma coisa riquíssima no entendimento das leis espirituais. E o nosso programa de hoje vai tratar dessa riqueza. As pessoas estão acostumadas a ver mediunidade naqueles que falam, incorporados por entidades, naqueles que escrevem as ideias que são transmitidas por espíritos. As pessoas estão acostumadas a ouvir falar de médios que enxergam, que veem coisas, ou até que fazem curações. Isto não é muito espantoso? A não ser quando, aquelas pessoas que tinham problemas de saúde, depois voltam aos médicos e esses problemas desapareceram. Agora, eu quero mostrar a você hoje uma coisa muito bonita. Quando nós vamos estudar O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar o capítulo 16º da segunda parte que fala sobre os médios especiais. Não são só estes que eu citei aqui, vidente, falante, médium de cura, médium escrevente. Nós vamos encontrar Allan Kardec tratando da mediunidade especial, daqueles médios que têm uma forma de exprimir-se, ou são ferramentas que o mundo espiritual utiliza de uma forma muito precisa. E, especificamente, e você vai acompanhar o texto comigo, nós vamos falar sobre os médios pintores e desenhistas. Vamos ver o que Kardec coloca neste item do capítulo 16º do Livro dos Médiuns, na sua segunda parte. Vamos lá. Médios, pintores e desenhistas, aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiums, aos quais os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Olha que interessante. Você que está acompanhando a lucidez com que Kardec trata das questões, você está vendo. Para que a mediunidade da pintura ou do desenho seja considerada uma mediunidade séria, o que ela produz, aquilo que é originário daquela ação mediúnica, deve ser alguma coisa de realce, alguma coisa importante, impactante, porque coisas grotescas, como ele diz, demonstram que o espírito não é capacitado para transmitir através de um médium, ou que o médium não é médium, que seja capaz de ser influenciado positivamente de forma completa por um artista. E nós aprendemos que para haver uma mediunidade que seja considerada razoável, é preciso haver uma conjugação entre qualidade do espírito e qualidade do médium. Se for uma qualidade técnica, uma qualidade necessária de conhecimento, se for alguma coisa que o espírito precise, ele não vai procurar um médium que não as tenha, que não tenha essas qualificações. Ele precisará de médiums que, além de terem boa vibração, boa elevação interior, sinceridade, ainda precisem saber, porque senão o médium não escreve o que o espírito quer, se ele for analfabeto. Se o médium não souber escrever, o espírito não consegue. Se não souber desenhar, não souber pintar, também é muito complicado. Agora, vamos acompanhar, então, o que Kardec continua a dizer na segunda parte. Veja o texto. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, É, na época de Kardec, a revista Espírita, inclusive, apresentou desenhos feitos por Vittorien Sardou da casa de Mozart em Júpiter. Você verá esses desenhos. Eles são muito impactantes. Veja, esta é a casa de Mozart que Vittorien Sardou pôde desenhar por aquilo que ele conseguiu se lembrar. E você verá os detalhes, eles são primorosos. A escada, toda a fachada é feita com símbolos musicais. Claves, notas, pentagramas, pautas. Vejam só os símbolos colocados aí, de forma a facilitar a identificação do interessado e perceber como isto deve ser lindo lá no local em que está edificado, na dimensão da vida em Júpiter. E então, Kardec continua a referir-se a este desenho. Quando estes desenhos surgiram, um grande número de pretensos médiums desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas, também surgiu. Um desses médiums, entre todos os outros, querendo empalidecer, querendo superar os desenhos de Júpiter, ao menos pelo tamanho, se não pela qualidade, porque não eram desenhos bons, fez um médium desenhar um monumento usando um número tão grande de folhas que atingisse a altura de dois andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Isso está descrito na Revista Espírita de Agosto de 1858. Então, veja só, esse texto, com toda clareza, demonstra a mesma regra, que um espírito que entende de pintura precisa de um médium que dê a ele capacidade de exprimir-se na sua técnica, no seu estilo, na sua forma, no seu desejo, para transmitir uma mensagem, que obviamente não pode ser mais a mensagem da beleza pela beleza. Não, não pode ser mais aquela coisa que antigamente os pintores costumavam fazer. Vou pintar, sei lá, o pôr do sol com um barquinho. Ora, os espíritos, eles têm algo para dizer. Eles estão do outro lado da vida. Então, quando eles usam a mediunidade, quando são espíritos que têm esta capacitação, e quando os médios que eles utilizam são sérios nesse aspecto, eles conseguem transmitir algo impactante. E eu vou mostrar para vocês hoje dois destes eventos na pintura mediúnica. O primeiro, você verá uma obra lindíssima, executada por uma médium que vocês também já viram aqui em nossos programas, a nossa querida Solange Godoy. e a ação do espírito que vai utilizá-la para realizar com o esforço de fazer você pensar que nós temos que lutar para enfrentar-nos, não para enfrentar os outros. E eu quero que você, então, agora, aprecie esta obra que você, tenho certeza, vai se emocionar com ela. Vamos ao vídeo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Depois a obra pronta A CIDADE NO BRASIL 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 A PERFECIÇÃO A TÉCNICA A TÉCNICA QUE DESENVOLVERAM USANDO, ATRAVÉS DA MEDIUNIDADE, O SEU TALENTO PARA QUE ISTO NOS CONVENÇA É A SOBREVIVÊNCIA QUE ELES PROVAM IMAGINA SE UM PINTOR DO CLASSICISMO VIESSE PINTAR COMO SE PINTA NO MODERNISMO IMAGINA QUE O ESPÍRITO BETOVEN, POR EXEMPLO VIESSE COMPOR UM SAMBA VOCÊ IA ACREDITAR QUE ERA BETOVEN COMPONDO UM SAMBINHA? É CLARO QUE NÃO PORTANTO, OS ESPÍRITOS TAMBÉMICOS ELES TAMBÉM FAZEM A PINTURA E É NESTA QUESTÃO É QUE REALÇA A QUALIDADE DE CADA MÉDIUM COMO FERRAMENTA ESTA FERRAMENTA ADEQUADA FACILITA A AÇÃO DOS ESPÍRITOS E NO CASO DA MÉDIUM QUE VOCÊS VÃO VER A NOSSA SOLANGE GODÓI ELA QUANDO COMEÇOU NÃO TIA CONHECIMENTOS DE PINTURA A TAREFA MEDIÚNICA FOI EXIGINDO QUE ELA FOSSE SE MELHORANDO, FOSSE ESTUDANDO, FOSSE SE DEDICANDO PARA QUE POR FIM OS PINTORES ACADÊMICOS TAMBÉM PUDESSEM EXERCUTAR OBRAS QUE ESTIVESSEM MINIMAMENTE A ALTURA DO QUE ELES CONTINUAM A SER PORTANTO, COM MUITO CARINHO NÓS QUEREMOS QUE VOCÊ SE INSPIRE É ALIMENTO PRA ALMA, NÃO É? E O ALIMENTO PRA ALMA VAI ENCERRAR O PROGRAMA HOJE COM UM PRESENTE PRA VOCÊ DE UM ARTISTA MARAVILHOSO QUE EU NÃO PRECISAREI DETALHAR PORQUE AS IMAGENS VÃO DIZER POR SI MESMAS EU QUERO QUE VOCÊ NÃO SE ESQUEÇA NINGUÉM MORRE AQUILO QUE VOCÊ ERA ANTES CONTINUARÁ A SER DEPOIS PREPARE-SE, FAÇA BELAS COISAS APRENDA MUITO PORQUE SEU ESPÍRITO GUARDA ISTO E VOCÊ PODERÁ DEPOIS CONTINUAR A FECUNDAR OUTRAS CRIATURAS ATRAVÉS DO SEU TALENTO ENTÃO, PARA VOCÊ O ENCERRAMENTO DO NOSSO PROGRAMA COM UM VÍDEO O SEGUNDO VÍDEO DA PINTURA MEDIÚNICA ATÉ O PRÓXIMO ALIMENTO PRA ALMA E MUITA PAZ O ESPECIAL E POOR O ESPECIAL 世 disturbing NOis 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 Amém. 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 Amém.